Você acabou de ver simplesmente a ave mais inteligente do mundo em ação. É isso mesmo que você ouviu, os corvos, que geralmente são retratados em filmes de terror como coisas assustadoras, na verdade são considerados as aves mais inteligentes do mundo. Os corvídeos, na verdade, são uma família de aves muito inteligentes, e geralmente os mais inteligentes são os corvos que conseguem usar ferramentas para resolver seus problemas, eles memorizam rostos, eles conseguem imitar vozes humanas, eles são realmente inteligentes demais. Tem pesquisas que mostram até que esses caras têm muitos sentimentos, inclusive empatia. E quando dois indivíduos da mesma espécie se dão muito bem e ficam separados por anos, quando voltam a se reencontrar, eles lembram um do outro. Ou seja, além de inteligentes, eles também têm uma excelente memória. E é por todas essas características legais que muita gente tem esses carinhas aqui como animal de estimação.